Maria Maria Quando deve chorar E não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida A estranha mania Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele Essa marca possui A estranha mania De ter fé na vida Aê Aê A ar-a-a-a-a-a-a-a-a-e A ar-a-a-a-a-a-a-e Obrigado.